Eu escolhi o INSPER por ser uma escola de muito destaque no mercado brasileiro de ensino. É uma faculdade que eu vejo que investe pesado em capacitação, tanto dos profissionais que vêm da aula, quanto do time que dá todo o apoio, o suporte para que as aulas funcionem perfeitamente. Vejo que o INSPER também se preocupa na seleção dos alunos, tentando sempre homogeneizar o nível de conhecimento dos alunos, de modo a maximizar o nível da discussão na aula. Um outro diferencial do INSPER foram os módulos não jurídicos. Os módulos não jurídicos me proporcionaram ferramentas importantes para que eu pudesse entender melhor a demanda que meus clientes têm em relação aos serviços jurídicos que eu presto. Eu consigo entender hoje muito mais o negócio do cliente, eu tenho capacidade de entender quando eu olho, por exemplo, um balanço, uma demonstração financeira, eu consigo depreender desse documento muito mais informações do que eu consegui antes de vir para cá. Um outro ponto que eu acho muito importante do INSPER é a preocupação que a escola tem em sempre estar melhorando. É muito gratificante saber que a escola se preocupa com o feedback que o aluno tem em relação tanto à escola quanto aos professores que dão aula. Eu acho que a preocupação do INSPER em estar sempre melhorando, estar sempre buscando a excelência na sua estrutura e no seu ensino, faz com que o INSPER possa continuar sendo uma referência no mercado de ensino brasileiro.